Olá! Senhores, como vos estão? Isto é estranho, porque os reacts começam sempre sem um olá, sem nada. Pá, e a malta do canal de reacts não está habituada a isto, eu sei. Pá, desta vez estamos a fazer uma react gravada porque este videoclipe do Léo na Twitch não resulta, ok? Digamos assim, eu ainda comecei a vê-lo em stream e arrependi-me imediatamente porque percebi logo que a Twitch não ia aceitar que eu visse isto em live, ok? Portanto, estou a ver gravado. Pá, espero que não se importem na mesma. O Léo, pá, mandou-me isto para eu ver e, como é lógico, pá, eu curto sempre de ver as cenas do gajo. Acho que ele tem tido um progresso, pá, bastante bom, na minha opinião. Já que o som anterior estava bastante... estava uma cena muito diferente daquilo que eu vi inicialmente o Léo fazer. Portanto, estou curioso para ouvir este som dele. Pá, vamos ver. Vamos ver o que é que vem daqui. Nasty. Ok? Pois, é isto. Foi isto que eu vos disse que, pá, na Twitch, infelizmente, não resulta. Caralho, claro que isto na Twitch não ia dar, pá. E quando eu digo que és louca, baby, não é só de boca, quero te armar da atiçada. Eu não preciso de luz. Não preciso de luz. Não escuro, mambo fica bruto. Só abro-me o estatuto, sexo, amor. Baby, toca mais, chupa mais E tá bom anais, baby, tu queres mais Eu dou mais, reações reais Toca de canais e casais Toca, foge e cais Momentos banais, ficam normais Eu sigo os sinais Vou desenrolar que até dessa Hoje eu fumo contigo Sozinho Pensavas que hoje ou não Ia mostrar-te tudo Eu já não mostro tudo Jesus fucking great Ok, ok Pá Este videoclip está a deveras Interessante, diria eu Isto é mesmo música para putaria Jesus Christ Tu nem sei enquanto te afundo assim Sei que nunca vais passar Eu que te faço feliz Nunca ninguém vai fazer Da maneira que eu fiz Pá, engraçado Não é propriamente o estilo de música Que eu ouviria no meu dia-a-dia Mas pronto, pá O Leo está aí Está aí na cena dele Está forte Isto de certa forma Faz-me lembrar um bocado A cena do Uzi Até tinha comentado isso Até tinha comentado isso com o Leo E tudo Porque os clipes do Uzi Eu também não os consigo ver Então este Este é mais um daqueles que eu não consigo ver Em direto na Twitch Mas pronto, pá Eu por acaso, pá Pessoalmente prefiro ver o Leo No registro anterior Na cena que ele fez Na cena que ele fez Antes desta Mas pá, é válido É um tipo de som Que eu sei que há pessoal que curte Como é lógico Como eu disse isto Pá, é som para a putaria Pá, e fico feliz Que o Leo esteja a safar Acho que ele está aí Com uma cena muito mais sólida Do que tinha há uns tempos atrás O que é legítimo É normal Mas por acaso, pá O Fama Na minha perspetiva É um som mais Pá, mais para mim Mas Mas, pá Mas ok Está fixe, pá Está uma cena bacana Está bem produzido O clipe está forte Em todos os sentidos Um gajo vai-se rindo Mas é verdade E pronto E é isso, mano Boa cena do Leo, meu Sim senhor Acho que sim Acho que o gajo está aí A fazer uma cena porreira E nota-se que o gajo está curtido Está curtido do percurso E da cena que está a fazer Portanto, vai também apostando Em estilos um bocado diferentes O que não é mal O que não é nada mal E é isso, pá Obrigado, malta Por verem a cena E abraço para vocês